Agora chegou a hora de aprender um dos recursos mais interessantes da linguagem de programação, que é trabalhar com funções. E por que nós podemos e devemos trabalhar com funções aqui? Funções, nós podemos ter pequenos trechos de código que podemos reaproveitar, e esses pequenos trechos de código podem fazer responsabilidades específicas. Então basta simplesmente clicar uma nomenclatura com o escopo da função, e essa função vai fazer uma operação que vai facilitar nosso desenvolvimento de um projeto, de um sistema, enfim. Então agora eu vou mostrar na prática como que eu utilizo a função, e você vai entender no final dessas aulas aqui quais são os benefícios de utilizar uma função. Então eu vou criar um novo arquivo aqui para fazer o nosso próximo exemplo. Para esse exemplo aqui, o que eu posso fazer? Eu vou criar uma funçãozinha, a obrigação dela simplesmente vai ser imprimir um valor qualquer, só para demonstrar como funciona a função. Então para criar uma nova função no PHP aqui, basta você utilizar a palavra reservada function, então function, o nome da sua função, vou chamá-la por exemplo imprimial, ou teste function. Sobre a nomenclatura de nomes aqui, é interessante que você trabalha com o padrão QMLCase, começando com o minúsculo, e para cada derivação de nome você coloca a letra em maiúsculo. Isso é uma boa prática. Você obviamente poderia colocar underscore, que é o underline, funciona também do mesmo jeito, mas eu sugiro que você já trabalhe com as boas práticas, começando com letra em minúsculo, e para cada derivação de nome, coloca a primeira letra da derivação do nome com maiúsculo. Então aqui eu passo parênteses e passo chaves aqui. Uma boa prática sobre funções é que a chave esteja na linha de baixo, e aqui é o escopo da nossa função, ou seja, então function, o nome da nossa função, aqui simplesmente os parênteses, depois eu vou explicar por que tem esses parênteses aqui, podem ser úteis bastante para receber alguns valores, e aqui é o conteúdo da nossa função, ou seja, tudo que estiver dentro desse bloco aqui, entre nossas chaves aqui, é o conteúdo da nossa função. Ela pode se fazer várias coisas, ela pode imprimir valores, ela pode simplesmente usar um cálculo matemático complexo, ela pode simplesmente imprimir algo de uma forma especial, enfim. Então vamos simplesmente fazer um eco aqui dentro. Nesse caso aqui, simplesmente vai imprimir o texto, soma a função. Certo, nós já temos nossa função criada, chamada text function. Como que nós podemos utilizar ela? Basta simplesmente fazer a chamada nossa função. Então aqui eu faço text function, apenas isso. Então já estou chamando a nossa função aqui. Vamos fazer um teste então? Veja que imprimiu com sucesso, e se eu vier aqui e chamar várias vezes, que é o objetivo da função, centralizar uma responsabilidade que eu possa chamar ela várias vezes, veja que imprimiu essa mesma mensagem aqui várias vezes. E o bacana da função aqui, é que por exemplo, se eu vier aqui agora, e colocar um br, ele já vai aplicar essa mesma formatação para todos os lugares que eu estiver utilizando essa mesma função, porque está centralizada essa responsabilidade aqui dentro. Veja que aplicou com sucesso. Outro ponto sobre função aqui, que você não pode definir uma função com o nome de palavra reservada, como por exemplo, function é uma palavra reservada, string é uma palavra reservada, array é uma palavra reservada, int é uma palavra reservada. Então, se eu colocar um nome que não é coerente aqui, ele vai dar erro. Então, é interessante que você, quando criar uma função, escreva aqui no nome dela, qual que é a funcionalidade dela. Até mesmo para você, simplesmente, o fato de utilizar essa função, saber o que ela significa, e ter um nome realmente coerente com a funcionalidade que ela tem. Já falando de boas práticas aqui também, não é recomendado, em alguns casos, obviamente, que você dê um echo dentro de uma função. Interessante que você retorne um string, por exemplo, nesse caso aqui estamos retornando um string, então faça o return, dá esse string aqui, e aqui onde você estiver utilizando, faça o echo. Então, deixa eu selecionar aqui, ctrl D para selecionar todas as correspondências iguais, home para ir para o início, adicionar a palavra echo, ctrl S, atualizo, continua do mesmo jeito, porém, nossa função aqui não ficou dando um echo. É interessante nesse formato aqui. Outro ponto sobre função aqui, é que eu posso definir, não só posso, como é uma regra válida, definir o tipo de retorno que ela vai ter. Por exemplo, essa função, como é uma função que tem um retorno, então eu posso passar aqui dois pontos, e falar qual é o tipo de retorno que ela vai ter. Por exemplo, retorno do tipo boolean, são retornos do tipo integer, são retornos do tipo array, o caso aqui vai ser um retorno do tipo string, então essa função nossa está retornando um string. Se eu atualizo aqui, está do mesmo jeito, porém que simplesmente, para quando você estiver utilizando essa função aqui, para ter noção do que ela faz, ou seja, essa função vai retornar um string.